Giovani Augusto está de volta. Depois de cumprir a suspensão na última rodada, o Meia espera recuperar espaço no time principal. Eu reconheço que eu acabei prejudicando a equipe com aquela expulsão. Vai servir de aprendizado e com certeza daqui pra frente não vai mais acontecer. O Meia volta num momento importante da equipe. O Goiás enfrenta no domingo o Botafogo, no estádio Serra Dourada. O time carioca ocupa a quinta posição na tabela do Campeonato Brasileiro, com nove pontos. Três vitórias nos últimos três jogos. Eu acho que a gente está conseguindo ter uma sequência muito boa. A gente sabe que o nível do Campeonato Brasileiro da Série A é muito difícil, né? Mas acredito que a gente está indo para o quarto jogo agora seguido, então a gente está começando a conhecer melhor o companheiro. E acredito que daqui em diante a gente vai conseguir criar mais jogadas, conseguir finalizar melhor. O Goiás atualmente está na décima posição da tabela com seis pontos. Na última rodada, ganhou do Ceará, em casa, com gol nos acréscimos do atacante Leandro Bárcia, um dos reforços gringos da atual temporada do time esmeraldiano. Aqui em Goiânia a gente se vangloria, né? Em Goiás, a gente tem uma carne muito boa, a gente tem boas churrascarias, mas o Bárcia vem de uma terra que talvez tenha a melhor carne do mundo, o Uruguai. A carne de lá realmente é melhor? Como é que é essa comparação? Eu acho que sim, que é melhor. Bárcia diz que realmente o Uruguai tem as melhores carnes do mundo, mas que Goiânia também tem boas churrascarias e que isso até ajudou na adaptação na nova cidade. O atacante falou ainda que ficou feliz de ter marcado o gol da vitória da última partida. O Goiás é apenas o segundo time do jovem de 26 anos que sempre defendeu a camisa do nacional, do Uruguai. Ele diz que tinha algumas informações sobre o time goiano, mas que se surpreendeu com as instalações e a estrutura da equipe. Por agora, vim muito bem, contente com todo o equipe, toda a gente que trabalha em Goiás. Bárcia não é o único forasteiro no time goiano. Tem ainda o lateral esquerdo, Nilson Loyola, de 24 anos, que disputou a Copa do Mundo da Rússia pelo Peru. O jogador deve ser convocado novamente para a seleção peruana para a Copa América, que vai ser disputada no Brasil. Bárcia diz que ajudou o colega na comunicação com o técnico e os outros jogadores, já que quando chegou aqui, Loyola não sabia falar português. Mas agora, já arrisca algumas palavras. A princípio chegava e se não me falavam a mim, não entendia. Quando falavam entre outros, aí era muito difícil. Agora já entendo muito mais.